Item 12, processo 48.500, 176-2002-83, recurso administrativo interposto pela PESI Energética S.A. em face do despacho 1613 de 2013 da SGH, que aprovou o projeto básico revisado da PCH-PESI e definiu os parâmetros para o cálculo da garantia física. Diretor-relator, doutor André Pepitone. Trata-se da análise de recurso administrativo impetrado pela PESI contra o despacho 1613 de 2013, que aprovou o projeto básico revisado da PCH-PESI. O histórico processual inicia com a nota técnica 577, de 21 de maio de 2013, que avaliou a revisão do projeto básico da PCH-PESI, tecendo as seguintes considerações. Outorga de autorização fora concedida pela Resolução 617 de 2013, a Portaria 143 do Ministério de Minas e Energia definiu a garantia física, que foi 11,36 megótes médios. O agente protocolar, em 14 de abril de 2009, a revisão do projeto básico, em decorrência da portaria emitida pelo Departamento de Recursos Ríticos da Secretaria de Meio Ambiente do Rio Grande do Sul, que o despacho 2.865, de setembro de 2010, aprovou para regularização dos parâmetros do projeto básico consolidado, e que a resolução autorizativa de outubro de 2011 transferira a Outorga de Autorização da Energética Campos de Cima da Serra para a PESI. E que, em 2012, por meio de diversas correspondências, o agente requerera o ajuste nos parâmetros do projeto básico, em razão da vigência de novo ato normativo de cálculo de garantia física, que era a portaria do Ministério de 2009, de número 463. O doutor Tiago deve ter trabalhado nela. E o interessado apresentar, em 23 de abril de 2013, dados complementares, entre eles, os estudos hidrológicos atualizados para apreciação da unidade organizacional. A nota técnica que definiu os parâmetros de projeto aprovado pelo despacho 1613, foi enviada ao agente apensado ao ofício 1256, de 2013. Em 3 de junho de 2013, via fax, e em 5 de junho de 2013, via protocolo da carta 414, o interessado manifestou entendimento diferenciado da SGH e apresentou justificativos. E pelo memorando 53, a SGE solicitou a SGH o envio do processo para distribuição de relator, pois venceram o prazo para o exercício de reconsideração. O entendimento ocorreu mediante o memorando 542 da SGH. Em 21 de outubro, a matéria foi distribuída a essa relatoria, que enviou à superintendência o memorando 365, de 11 de julho de 2014, solicitando a elaboração de nota técnica elucidativa a respeito dos parâmetros energéticos aplicáveis à PCH-PES. E o memorando 685, de 19 de dezembro de 2014, foi apensado pela nota técnica 679, no qual traz o parecer da SGH sobre o tema, é o relatório. Procuradoria. Trato-se aqui de recurso em face do despacho 16.13 de 2013 da SGH. A Procuradoria não examinou esse processo, mas a própria superintendência exarou nota técnica, opinando pela revogação do despacho. Então, a Procuradoria opina em alinhamento com a instrução da área técnica. Sobre a tempestividade, nos termos da resolução 48, é de 10 dias o prazo para a interposição de recurso, e pela observância a essa cronologia, o recurso encontra amparo legal. E quanto ao mérito, temos que da cronologia apresentada e dos documentos citados, ressaltam-se que a nota técnica 679 da SGH foi decisiva para solucionar a questão e arbitrar os parâmetros técnicos para a revisão da garantia física do aproveitamento, haja vista que a unidade organizacional aceitou as ponderações do recorrente. Para tanto, a SGH recomendou adequar os índices referentes ao rendimento da turbina, a indisponibilidade total e as perdas hidráulicas e elétricas e ao consumo interno, além de acatar a condição nula para vazão remanescente pelas particularidades do arranjo e pelas condições operativas informadas. E diante de tal manifestação, a relatoria em consonância com a manifestação da SGH, que aceitou as ponderações feitas pela recorrente, alinha-se ao conteúdo da nota técnica 679-2014, ao recomendar a revogação do despacho 1613-2013. Então, com base em tal exposição, considerando que consta no processo 48500-000175-2002-83, voto para conhecer o recurso administrativo interposto pela PES em face do despacho 1613-2013, emitido pela extinta SGH, e no mérito de tal e provimento para revogar o despacho 1613-2013, e aprovar o projeto básico revisado, com base nos dados atualizados e informados pela requerente, e solicitar à SCG o envio das informações atualizadas ao Ministério. É o voto, e os dados que devem ser informados ao Ministério são aqueles que foram extraídos da nota técnica da SGH e constam aqui na minuta de despacho. Eu podia ter colocado essa tabela aqui no corpo de voto também, só para deixar claro que as informações já estão aí no ato. É o voto. Em discussão? Em votação? Com o relator. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que ele teria decidido por conhecido o recurso administrativo interposto pela PES em energia energética S.A., em face do despacho 1613-2013, emitido pela extinta SGH, e no mérito da alí provimento do sistema do voto relator. Próximo item.